Operação Serviço Informação Polícia Nacional Timor-Leste, Esquadra Cristo Rei, Nebehalao e a sábado calang semana, consegue detenir em uma na rua, o condição lá no todão, no lor e rama ambon, tal e a bagagem motor laran. Cidadão na rua, o inicial TDS no HRS, Residência e a Comoro, me derretam capturação e a área mete-out. Polícia considera em uma na rua contra a Lei nº 5, para reumrua sanulor singhito, armas brancas, tamba lor e sessão croat. Tamba polícia tem que detenir em uma na rua e ser a detenção. Durante o horário nº 10, Residência e a Rua, já foi submeter para o primeiro interrogatório e o Tribunal Distrital dele. Além disso, domingo, loram se a fulana, vítima ida ou queixa a polícia, tamba em uma na rua ou sanfalso, o montante dolar rua nº 10, o disosa nisso em que os nian e a becora. Suspeto para caso, vítima conhece-la e atuhalo capturação. Napoleão Xavier, Tito Livio, XMN